Olá, boa tarde, bem-vindos a mais um vídeo do canal Cristal, Sol, Lua e Estrelas. Para mim, já boa noite. Para você, boa tarde. Para você, talvez, bom dia, boa madrugada. Você é muito importante para mim, independente da hora que a gente se encontrar por aí, para tomar aquele cafézinho maravilhoso com esses ciganos. Olha só, ontem à tarde eu trouxe um vídeo, era final de tarde para mim, 18 horas, hora do Ângelos, uma carta de Deus para você. Eu estou muito curiosa para saber quem assistiu esse vídeo. Eu vi lá os comentários, eu recebi de muitas pessoas mensagens sobre esse vídeo. E olha só, quando eu intuí, canalizei esta carta de Deus para você, porque foi, eu fiz as madrugadas, as orações da madrugada, dia desses, e me veio esta mensagem. Eu confesso que, de uma forma muito egoísta, a princípio, eu pensei que fosse para mim mesma. Também foi, pelo momento delicado, pelo momento difícil, pelo qual estou passando, enfim. E eu pensei, mas é tão bonito que eu vou compartilhar. Só que aí, tantas pessoas escreveram para mim, dizendo, como eu precisava ouvir isso, Cristal? Exatamente o meu momento. E eu pensei, poxa, Cristal, como você foi egoísta, né? Pensando que era para você. Era também para mim. Mas era para você e para todos aqueles que, talvez, passam por um momento de dificuldade. Então, Deus mandou uma carta. Dei uma mensagem muito bonita para vocês. Se você não assistiu o vídeo de ontem à tarde, uma carta de Deus para você, eu vou deixá-lo aqui na descrição, porque é imperdível. É simplesmente divino. Talvez não seja para o momento de cada um. Mas ouça. Porque em algum momento da tua vida, esta carta vai tocar o seu coração. Porque todos nós passamos por bons e maus momentos. A vida é uma roda que gira. E eu achei tão lindo, tão profundo, porque realmente condiz muito com o meu momento. Com a situação de saúde do meu esposo, com tudo. E eu gostaria que você me privilegiasse no vídeo de ontem, assim como você está me privilegiando no de hoje. Você é um privilégio. Você é um presente de Deus na minha vida. Todos os dias eu agradeço a Deus por ter vocês todos na minha vida. Todos os dias eu peço que Deus abençoe a cada um. Eu peço a esse povo cigano que bendiga os sonhos de vocês. É claro que nem sempre as coisas acontecem no nosso tempo. Mas elas, com certeza, acontecem no tempo de Deus. E nem sempre acontecem do jeito que nós queremos. Mas elas acontecem do jeito que Deus permitir. E esse permitir de Deus é da melhor forma para nós. Sabe, lá no... Eu morava no sul do Brasil e tem no Paraná. Tem um ditado lá que é muito comum, que diz assim, Deus escreve reto por linhas tortas. E eu sempre imaginava o que as pessoas querem dizer com isso. Mas depois eu fui crescendo e... Estando mais adulta, mais consciente, mais... E eu comecei a perceber, a vida foi me ensinando que Deus realmente escreve reto por linhas tortas. Que nem sempre aquilo que nós queremos vem para nós da maneira que nós queremos. Mas vem. Essa é a minha mensagem para você hoje. Que Deus te abençoe. E mais uma vez eu reforço que o povo cigano bendiga o teu maior sonho. Hoje nós vamos pedir para a cigana Esmeralda, junto com o cigano Vladimir, trazer uma mensagem para você. sobre a tua história de amor. Pense na sua vida amorosa. E receba uma mensagem. Bora lá? Pronto. Prece feita. Três opções. As almas gêmeas, lindas, apaixonadas, enamoradas. Os corações totalmente entrelaçados. E ele, o glorioso São Miguel Arcanjo. O protetor das nossas vidas. Aquele que vai com sua espada azul, limpando toda a energia negativa. As magias, as invejas e as intrigas. São três opções. As almas gêmeas. Os corações entrelaçados. E São Miguel Arcanjo. Quando eu olho para essa imagem de São Miguel Arcanjo, eu não deixo de pensar no Ives. Ives, eu sei que você vai ver esse vídeo. Um super abraço para você e para a tua amada. Que vocês dois sejam imensamente felizes. Do jeitinho que Deus colocou-a no seu caminho. Exatamente dessa forma, vocês serão muito felizes. Que Deus abençoe vocês. Por que eu penso no Ives? Por que o doutor Ives que me mandou essa imagem de presente? Obrigada, meu querido. Amo essa imagem. Nós vamos ver uma mensagem sobre a situação amorosa de vocês, tá? Eu vou trazer a energia de vocês neste momento. Energia pessoal de cada um de vocês. A gente vai ver também o momento amor, né? Porque esse é o momento de amor de cada um de vocês. Energia pessoal. A energia com relação ao amor. Como é que está a energia de vocês com relação ao amor? Eu vou trazer o momento amor de vocês, tá? Para aqueles que têm alguém. E também para aqueles que não têm ninguém. O que está previsto aí? Vou trazer uma mensagem final. Dos anjos do amor. Essas imagens são tão apagadinhas que a gente tem que ver bem qual lado para cima. É assim. Vou separar o terceiro deck, São Miguel Arcanjo. O segundo deck, Os Corações Entrelaçados. Nós vamos começar com o primeiro deck, As Almas Gêmeas. Qual foi o deck que você se conectou mais? As Almas Gêmeas. A energia pessoal. Vocês estão em um momento onde vocês sentem saudades. Onde vocês sentem saudades dos momentos prazerosos da vida. Onde vocês têm uma paixão guardada. Algo que vocês viveram com bastante intensidade e que hoje vocês recordam com saudades. Isso pode ser, inclusive, com relação a alguém de vidas passadas. Aliás, eu escrevi um texto incrivelmente lindo que fala de déjà vus e reencontros, tá? A energia do amor é do diabo. Da paixão, do desejo, da raiva, da mágoa, do amor. Aquela confusão toda. Eu vejo vocês num momento, o diabo nos fala de afastamento, de briga, mas também fala de uma paixão tão louca que não consegue ficar separado um do outro, tá? Então, vocês têm essa saudade, vocês estão nesse momento de saudade. Se você tem alguém, você inclui aí na leitura, tá? É um momento de muitas saudades e uma paixão louca. Às vezes, assim, onde a raiva e o amor andam lado a lado. Fica a pessoa, você, no caso, com raiva porque a pessoa não te procura, mas morrendo de vontade que te procura, né? Então, é um momento de amor, é um momento no amor, é de paixão, de loucura. A carta do diabo fala da paixão, né? Do desejo, a que passe paixão, desejo. Esse é o teu momento pessoal e na vida amorosa. É uma vontade de pegar, mas também é vontade de tapear, mas é a vontade de nunca mais largar, uma vontade de não querer ver nunca mais, é uma confusão lascada, né? Vamos lá, o que a cigana esmeralda tem a dizer pra você. Conta pra mim aqui embaixo, se é assim, se você tá com raiva, mas ao mesmo tempo você quer, aí você já não quer, mas não aguenta sem e vice-versa, né? Os dois aí. Você pode até jurar que não quer mais ver fulano ou ciclano, mas quando aparece você... Ai, meu Deus, como é difícil, como é difícil, ai, como é difícil. É por aí, não é? Fiquei curioso. Ô, cabecinha maluca, fiquei curiosa. Me conta aqui. É essa, pô? Teu momento? O cachorro, o coice, a foice. Eu vejo que realmente vocês são almas compatíveis, mas vocês estão aí numa confusãozinha, né? Aqui a espiritualidade. Mais uma vez, dizendo que o que tem entre vocês é uma ligação espiritual, mas é um momento de conflito, tá? A raposa mascarada, os pássaros, essa pessoa logo, logo vai cair a máscara, ela não aguenta, ela vem atrás de vocês, ela vem conversar. Tem alguém aí que vem conversar com vocês, alguém que vocês estejam, talvez até brigados, afastados, rompimento, alguma coisa. Se existe alguém nessa situação, a pessoa amada vem atrás, vem conversar com vocês, sim. Olha aqui, eu vejo um novo início entre você e alguém, ou então uma pessoa nova que chegue, vocês começando um relacionamento. Mas eu vejo com certeza um encontro de almas que precisavam se encontrar e eu vejo muita paixão em jogo aqui, tá? Aqui, ó, a espiritualidade agindo em vocês, surpreendendo vocês de algo que estava aí meio escondido, máscaras que vão cair. Alguém aí que morre de desejo, de paixão por você, mas que esconde, não conta de jeito nenhum, sabe? É o momento do diabo mesmo, aquela paixão, ah, se eu te pego, mas se eu te estapeio, mas se eu te agarro, se eu te amo, se não te beijo, te jogo. É mais ou menos isso aqui que você e uma pessoa aí estão vivendo, tá? Então, pode até ser que, isso fala aqui de duas pessoas, então, eu acredito que tenha aí um relacionamento que de alguma forma frustra, mas de outra forma satisfaz. Que confunde a cabeça, porque é uma loucura, mas, poxa, podia ser mais calmo, né? Poderia ser mais sereno. Esse é o teu momento no amor. Mas, olha, os anjos dizem aqui, o esperar vale a pena. É, o tempo divino está trabalhando nesta relação, os anjos protegem vocês, o esperar vale a pena. Então, não se precipite, você deve estar com uma raiva, né, dessa pessoa aí, porque afinal, se a pessoa aí não vem, não se decide, mas não se precipite, não mande tudo pra lá, né? Aguarde, esperar vale a pena nessa relação, ok? Não, mas olha, que coisa essa leitura. Me deixou tontinha da Silva. Porque quer, não quer, briga, deseja, mas sabe como é? Me conta, o que é isso? Quem está vivendo essa situação? Às vezes tem uma situação com alguém que a gente gosta muito, mas se a gente pensa que a gente passou por causa dessa pessoa, a gente tem vontade de mandar pra aquele lugar, mas quando a pessoa vem, a gente tem vontade de amar. Oh, meu Deus, oh, meu Deus. Essa é a tua situação? Conta pra mim. Ai, como é duro. Peguei só credo, não peguei baralho da Vladimir, peguei duas fileirinhas da Esmeralda. Então, vou pegar só uma carta. Cada deck eu faço diferente, tá? Mas aí, assim, vou pegar só uma cartinha do Vladimir. Tem novidades aí. Pode ficar tranquilo, que essa pessoa mais uma vez vem atrás. Agora o segundo deck a gente vai fazer diferente, né? Que era pra ser como esse, mas a Esmeralda aqui se empolgou. Pra você que escolheu os corações entrelaçados. A tua energia do momento é a vontade de falar, mas você tendo que sufocar algumas coisas. O chakra laríngeo, tá? Onde você tem vontade de se expressar e muitas vezes não consegue dizer aquilo que quer. A energia no amor é a roda da fortuna. Os altos e baixos da vida. Também aqui a coisa não está muito boa. E você sente a necessidade. Você sabe que se houvesse uma conversa franca, olho no olho, pé to pé, as coisas poderiam ser resolvidas. Mas olha, tenha paciência, tenha calma. Hoje vocês estão aqui. A roda gira. Logo a situação muda. E vocês? E aqui, se você está se perguntando se a pessoa saiu da tua vida, pode se avisar que não. Porque a roda da fortuna fala de karma. O karma, enquanto aparece esse tipo de carta, é porque não se cumpriu totalmente. Então, não saiu ainda da tua vida. E a hora de falar vai chegar. Essa é uma leitura sempre rápida, tá? São as leiturinhas rápidas da tarde. Aqui fala de volta. Pra quem está afastado, tem volta. Pra quem simplesmente está estranho, tem mudanças. A roda da fortuna não para de girar. Se hoje você está aqui, as mudanças acontecem e logo você está aqui. Se hoje vocês estão aqui, cada um do lado, afastados, uma mudança e vocês voltam. Espere o momento certo para se expressar. Quando a pessoa te procurar, não vá logo dizendo tudo, porque aí pode afastar de vez, né? Vá com calma. Vá com calma. Sabe que pequenas doses de veneno são mais perigosas do que o choque de vez? Tem mais efeito. Fala. Quando for preciso. E se não for necessário, não fale. Às vezes, falar demais também não é bom. Mas segurar tudo também não é bom. Aqui tem mudança, tem volta, tem transformação, tem novos ciclos chegando pra vocês. A tempestade dando lugar às nuvens claras. Uma grande transformação. Aqui fala muito da transformação, da mudança. Realmente, quem escolheu esse deck, confirme pra mim. Mas a situação não está nem um pouco fácil. Mas não fique triste. Logo, logo, vem mudanças. Você saberá algo muito importante sobre a vida dessa pessoa. Essa pessoa vai vir falar com você. Vai esclarecer. Você terá oportunidade de dizer o que te machuca. Mas seja, se você realmente quer essa pessoa, seja bastante esperto no que você vai dizer e da maneira que você vai dizer. Mas haverá uma grande transformação nisso tudo. A roda da fortuna fala já das mudanças, da girada da roda da vida. Então... Essa pessoa vai te procurar. Vai falar com você. E aí é algo muito forte e definitivo. E aqui também diz assim. É seguro amar essa pessoa. É apenas uma crise. A roda está lá embaixo. Logo, você estará aqui em cima. Vai ser o fim das dificuldades. O fim definitivo daquilo que hoje vem machucando, vem afastando vocês. A espiritualidade talvez tenha até afastado vocês um pouco. Pra que tudo se esclareça. Pra que tudo no seu tempo fique bem. Muito em breve chegarão notícias deste grande amor da sua vida. E sim, ele continua firme ou ela nos teus caminhos. Não sofra. Aqui eu garanto pra você e assina embaixo. Tem mudança nesse relacionamento. E são positivas pra você. Noivado. Noivado. Casamento. É isso que te espera. A sua vida amorosa vai atingir um nível mais alto de status, né? Às vezes é difícil traduzir. Literalmente não dá. Ou seja, se vocês são paqueras, vão começar a namorar. Essa pessoa vai se expor. Vai falar pra vocês. Essa mudança que vocês tanto querem. Essa pessoa assuma esse relacionamento. Que ela diga algo. Realmente vai acontecer. E eu sei que você tem pedido e tem orado muito, né? Pra espiritualidade. E as tuas orações estão sendo ouvidas. Essa pessoa vem pra tua vida. Sem sombra de dúvidas. Ok? Eu vou trazer um banho. Deixa eu colocar aqui. Banho da Esmeralda. Banho Esmeralda. Pra quem gosta de fazer banhos de limpeza espiritual. Banhos de... Enfim. Eu tenho um banho no canal. Que é o banho da Cigana Esmeralda. Eu vou trazer na descrição o link, tá? Vou ter que reouvir. Porque no início eu lembro que eu falei alguma coisa. Que eu vou trazer. A... Carta de Deus. Eu vou trazer a Carta de Deus. E eu vou trazer o banho da Cigana Esmeralda. Aqui na descrição. Pra quem quiser fazer proveito deste incrível presente. A Carta de Deus. Dê uma olhada. Pra você que escolheu. São Miguel Arcanjo. A tua energia pessoal. Nossa. Os instintos ligadíssimos. A intuição. O perceber das coisas. Os instintos. Os instintos. Esse leão. Lindo. Maravilhoso. Forte. Assim como eu. Ah, leonina. Né? Ai, credo. Que poderosa. Mas... Deixando brincadeira à parte. Vocês sabem que eu sou assim mesmo. Mas que o trabalho é muito sério. Mas esse leão. A tua energia de um verdadeiro leão. Com teus instintos muito acordados em você. Onde você tem intuição. Onde você é... Presente coisas. E você deve confiar. Tanto na tua intuição. Quanto nos teus pressentimentos. E... Aquilo que você ouve. Que você... Espiritualmente falando. Não ouve fofoca. Não. Coisas espirituais. Coisas que você... Para quem ouve coisas. Para quem enxerga. Coisas para quem intui. E para quem sente ou pressente. Às vezes um calafrio. Você sabe o significado. Um zumbido no ouvido. Você sabe o significado. Tudo isso está muito acordado em você. Neste momento. São Miguel Arcanjo. A tua energia no amor. É de um imperador. Ah, claro. O imperador é um verdadeiro leão. Um guerreiro. Né? O imperador. Ele sabe exatamente o que ele quer. E ele tem uma percepção aguçadíssima. O imperador não pisa em falso. E vou te dizer mais uma coisa. Para quem está afastado. O imperador significa retorno. Volta. Porque o imperador nunca sai. Enquanto a carta do imperador. Aparecer na tua leitura. Essa pessoa não sai da tua vida. Esmeralda. Uma mensagem de amor para as pessoas que aqui estão. Bem, eu não tenho ninguém, Cristal. Ah, então o verdadeiro imperador está chegando. Aí você está intuindo isso. Você está sentindo que alguma coisa estranha está no ar. Não é? E você sabe o que você quer. Coração em chamas. A energia do imperador saiu para você porque é assim, se você tiver outra pessoa, é assim que essa pessoa te vê. Como alguém decidido e alguém forte e que batalha. E você, com tua intuição, com teu despertar espiritual, está despertando muito amor em alguém especial aí, perto de você. Você está num momento onde o amor, o trabalho, o dinheiro começam a fluir mais fortes. Você tem um momento que você, aqui também diz assim, você sabe. As chaves foram entregues, abra ou feche o cadeado, decida o que você quer, porque está sendo mostrado para você. Sabe aquela pessoa especial que você tanto ama? Se ele ou ela estiver afastados, vai voltar para você. Se você não tem ninguém, um grande amor chega para você. É um amor fantástico. A volta de um grande amor. Ou a chegada de um grande amor. Pode ser para algumas pessoas, inclusive alguém que vem de muito longe. Alguém que você conhece na internet e vem ao teu encontro. Eu vejo você encontrando um grande amor. Alguém que vai explodir, fazer explodir as emoções do teu coração. Você atrai neste momento, tudo a sorte para você. Teu momento é fantástico. Você está num momento imperador. Você sabe o que quer. A decisão está em você. O que você deve fazer. O grande amor dos teus sonhos está voltando para você, ouvindo para você. E é alguém que já vem de uma outra vida. Olha que momento fantástico. A mensagem final diz assim. Questões familiares em jogo. Crianças influenciam a sua vida amorosa. Ou seja, talvez a questão de filhos ou do teu lado, ou do lado da pessoa, ou alguma situação, né? Talvez em algum momento, para aqueles que ainda podem engravidar, é um momento bem propício para que isso aconteça, né? Enfim, e muitos de vocês talvez têm filhos, ou a pessoa tem filhos, e isso teve influência numa situação um pouco delicada, mas hoje tudo se resolve. Os teus caminhos estão abertos, porque este amor que vem é muito forte, tá? Que Deus te abençoe até a madrugada nas orações. E se você não estiver aqui de madrugada, eu estarei te abençoando do mesmo jeito, caso você deixe um joinha ou um comentário. E eu te vejo, então, amanhã no vídeo da manhã. Op, tchau!